Fala curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo comigo a Débora Carvalho, que ela é pré-candidata a deputada federal, super jovem, né? E olha, eu tô impressionado, a gente tava conversando um pouquinho nos bastidores, você falou que é de uma cidade que se chama Barbosa Ferraz. Isso mesmo, Daniel. Você sabe que, eu não sei se você sabe, eu sou paulista, eu moro aqui há seis anos, então eu sou meio deslocado. Onde é que é Barbosa Ferraz? Barbosa Ferraz, bom, boa noite, né? Boa noite. Pra quem está nos assistindo. Boa noite, Daniel. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Barbosa Ferraz, uma pequena cidade do interior com aproximadamente 10 mil habitantes. Hum, pequenininha. E pra quem é paranaense sabe que é pé vermelho, né? Essa região. Isso aqui é o pé vermelho. Sim. Então fica próximo ali a Campo Mourão, né? Que é considerada ali a região da Conca. Boa e você mora lá ainda? Então, pela falta de oportunidade, né? De emprego que a maioria dos jovens hoje tem que sair da cidade, realmente em busca de uma vida melhor, de um trabalho. E assim foi a minha vida, a minha história. Saí de Barbosa Ferraz com 16 anos de idade. Porque a minha mãe sempre diz, filho, eu quero que você estude, faça uma faculdade, tenha um bom trabalho. Então eu saí de Barbosa Ferraz com esse objetivo. Estou em Curitiba, né? Hoje. Mas todos os finais de semana eu estou na cidade porque minha família mora lá ainda. Ah, legal. Sabe o que eu gosto muito, né? É que eu falo que é um bate-papo. Sim. E eu gosto de saber a trajetória, desde lá de trás, né? Certo. Se, assim, vi no teu release que tem Barbosa Ferraz, alguma coisa de especial tem lá, não é à toa. Como é que foi tua infância lá? Como é que foi teu processo? Então, venho de uma família que é pioneira no município, né? Meu pai é o Elisiário de Carvalho, onde muitos conheceram. Perdi meu pai, tinha 4 anos de idade, né? A minha mãe ali com uma saúde debilitada, cuidou de mim, tenho mais 5 irmãs. Então... Só mulher? Só mulher. Hoje eu falo que a casa tem 7 mulheres, né? Eu até brinco com isso. Então, a minha infância foi ali. Realmente, a minha mãe com uma saúde muito debilitada e ela teve neurociscircose, que é um bichinho do porco, né? Então, traz convulsões, epilepsia. Então, desde criança, eu convivi muito com isso, né? Minha mãe tendo esses problemas. As minhas irmãs cuidaram dela também, de mim. Só que chegou um momento que elas tiveram que buscar a vida fora também do município. Porque as coisas são muito difíceis. Você cuidava da sua mãe? Eu cuidava da minha mãe. Então, eu tive que conviver com situações ali muito difíceis, vendo a tua mãe. E no momento, eu sempre falo isso, que uma criança tinha que ter todo o cuidado, um amor especial de uma mãe. Eu automaticamente tive que cuidar dela. Claro que ela nunca me deixou faltar amor, carinho, cuidado, uma boa educação. Mas, eu tive isso, né? Eu falo que a vida me forçou, realmente, aquele momento a amadurecer e crescer. E você que ia correr com ela para os lugares? Sim, mesmo sendo menor de idade, eu que corria com ela para os hospitais, nessa correria, né? Então, as minhas irmãs, umas morando em Londrina, outra Curitiba, em Maringá. Isso foi te dando toda essa base, né? E fortalecendo, né, Daniel? Eu falo que hoje eu poderia ter tudo para ser uma mulher revoltada, ou jovem revoltada com a vida. Ah, perdi meu pai. Ah, não tive praticamente uma infância ali, né? Porque foi praticamente toda voltada a minha mãe. E mãe é tudo, né? Minha mãe é o amor da minha vida. É minha inspiração. Então, eu falo que... Mas, graças a Deus que eu tive muita sabedoria ali. No sentido de entender a situação, eu falo que a vida de todo ser humano, ela é muito especial para cada um de nós. Ainda mais quando é alguém da família, é a mãe. Então, hoje eu tenho plena consciência do propósito que Deus tinha naquele momento. E para eu chegar aqui hoje. E acho que isso te deu uma maturidade, né? Porque, assim, conversando com você, eu vejo aqui, você é bem jovem, eu não vou perguntar a sua idade. Não sou elegante desse nível. Pode perguntar! Ah, eu vou perguntar, então. Pode mesmo? Tenho 27 anos. Ah, super jovem mesmo. Então, eu acredito que isso vai te dando uma maturidade em todo esse processo. Você deve ter amadurecido muito mais jovem. Então, assim, eu acredito. Vou dar um palpite. Com 17, 18 anos, com uma baladinha, após você estava ali em uma outra cabeça. Você já estava à frente. Sim, sim. Né? Eu imagino. Porque mulher já amadurece mais rápido que homem. Sim. Homem não amadurece. Ele disfarça. Ele sempre vai ter 15 anos. Nunca vai mudar. Por isso que é até bom mulher na política, né? Porque, assim, eu falo muito. Eu, a melhor equipe que eu tenho na produtora, que é minha produtora, são as meninas. Que bacana. São as disciplinadas. São as organizadas. São as que entregam no prazo. São as que, né? Sempre está tudo arrumadinho. Sim. É impressionante. Então, eu acredito que tenha te formado aí. Se aí você saiu com 16 anos, com que objetivo de lá? Realmente de trabalhar e estudar, né? Esse foi o meu objetivo. Mas o que tinha na sua cabeça? Estudar pra ir pra os 16 anos, você mais ou menos já imagina pra onde você quer ir. Eu quero ser o quê? Eu acreditava que eu gostaria de ser enfermeira, né? Por ter passado por vários processos ali com a minha mãe, sempre dependendo ali do SUS, do sistema em si, eu falava, gente, eu acho que eu quero fazer enfermagem, que eu vou querer contribuir com as pessoas. Eu posso agilizar. Olha a minha cabeça. Eu achava que eu poderia atender as pessoas de uma forma rápida, da forma com que minha mãe não era. Então, mas com o passar do tempo, eu vi que não era isso, né? Quando eu fui realmente pra universidade, fiz vestibular. Só que no momento quando eu fui fazer o vestibular, uma pessoa olhou pra mim e falou, Débora, você tem certeza que você quer fazer enfermagem? Será que você não tá confundindo esse cuidado com a sua mãe com algo que você vai levar pelo resto da sua vida? Que você vai viver disso? Daniel, e eu falei, poxa vida, eu acho que tem alguma coisa aí. Realmente quando eu fiz ali a prova, já não tava tão entusiasmada e depois disso eu caminhei pra gestão pública. Porque é o efeito Flores Nightingale, já ouviu falar? Conhece? Não. O efeito Flores Nightingale é uma história de uma enfermeira que ela... As pessoas que tem esse efeito são pessoas que gostam de cuidar de pessoas. O prazer dela é cuidar de pessoas. Só que eu acho que, pelo que eu entendi, na enfermagem você faria um, dois. E no cargo público você consegue atender mais, ajudar mais pessoas. É, eu comecei a trilhar esse caminho da gestão pública, entender como o sistema funcionava, porque a gente sabe que existe falta de medicamentos, uma falta de planejamento no sistema, então eu comecei a estudar sobre. Eu falava, poxa vida, por que a saúde não é feita de tal forma? Por que eles esperam acabar o medicamento pra depois repor? Então tem essas questões. Uma questão de gestão. De gestão. E isso começou a me trazer uma indignação ali, sabe? Poxa vida. Vamos supor, minha mãe hoje, ela faz um tratamento, isso vai ser até o último dia de vida dela, e ela depende ali do medicamento do SUS, porque ela é aposentada. Mas, claro que nós filhas temos a condição hoje de comprar o medicamento quando não tem. Mas e quem não tem essa condição? Como que fica essa pessoa? Tem que esperar ali dois, três, cinco dias, uma semana até esse medicamento chegar. Então eu nunca olhei só pra mim, só pela minha mãe. Eu sempre pensei nas pessoas. Então realmente eu fui pra gestão pública. Mas você foi porque você falou, eu vou ou alguém incentivou? Você teve uma inspiração de alguém? Realmente foi as pessoas ali. Esse olhar em você estudar e falar, poxa, é a política que vai me ajudar a transformar a vida das pessoas. Você percebeu isso? Eu percebi isso. Tá. Quando eu falo hoje, as pessoas falam, Débora, a tua história com a tua mãe é muito linda. E hoje eu falo que a minha inspiração sempre foi a minha mãe. Não tem nem. Em poder olhar pra ela e ver que outras pessoas poderiam estar passando por uma situação pior do que ela. Então sempre foi nesse sentido. Então na gestão pública, Daniel, eu encontrei realmente essa motivação. Eu falei, poxa, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero contribuir com a vida das pessoas. E eu acredito sim que a política é o maior agente de transformação na vida de todo e qualquer ser humano. Não adianta uma pessoa falar, ah, eu não gosto de política, todos são iguais. Não. Existem pessoas boas que você pode confiar. Nós temos que ter a esperança sim. Porque senão o que será de nós? Do nosso país? Do nosso mundo? Mas você sabe que o meu problema não são os políticos. Eu tava conversando com você e falando que eu sou bem perdido nesse assunto. Na verdade eu tô conversando com tanto candidato, pré-candidato agora ainda, né? Que eu tô aprendendo um pouco e tô quebrando algumas barreiras, algumas crenças que eu tenho. Mas eu ainda acho que não é o político. É a população ainda que ainda parece que ainda tem, não sei, não consegue enxergar além do que tá na cara. Não pesquisa, não vai, não dá voz. E tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. E aí você vai lá, você fica vendo pequenos recortes e aí só o que viraliza, aí o que o algoritmo do TikTok, do Instagram, de qualquer... Entrega, né? Entrega só coisa de ódio, é o que dá treta, é o que dá confusão. Então assim, a galera tá cada vez mais caindo numa bolha. Tanto que fake news em WhatsApp funciona muito. Então eu acho que assim, o mau voto e o país, as coisas estão desse jeito porque as pessoas não pesquisam, não estudam, não avaliam. E transformar, desculpa, político em celebridade, ser fã, não faz sentido na minha cabeça. É um servidor público, ele tem que entregar, ele tem que ser cobrado, tem que ser, ó, tá, você prometeu isso pra... Ele é um funcionário do povo, né? Ele é um funcionário do povo, é pro povo que você tá trabalhando. E aí você tem que falar, bom, beleza, cadê o que você tá vendo, o que você prometeu em campanha? É. E a galera esquece muito fácil, então eu acho que o brasileiro, o eleitor ainda precisa começar a consumir além da bolha. Com certeza. Né? Eu acho muito isso. É, e eu falo, tenho falado muito que o momento é de união. O extremismo não vai levar... Nada. Nenhum de nós a lugar algum. Então é fundamental essa união, a união de pessoas do bem, né? Eu falo que a minha vida ali começou também porque eu fui... Foi muito engraçado, né? Eu tava na faculdade, fiz faculdade aqui em Curitiba, gestão pública, e uma professora olhou pra mim e falou, Débora, quando você sair daqui e você for pro mercado de trabalho, você vai ver que a teoria é muito diferente na prática. E de fato é assim como em qualquer outra profissão, né? Eu falei, tá, professora, o que você tá querendo me dizer? Ela falou, olha, a mudança tem que começar por nós. Não adianta a gente ficar esperando a mudança nos outros e tudo mais. Falei, tá, professora, o que que é? Você tem algum desejo no teu coração? Falei, tenho. Ela falou do quê? De um projeto social. Ela falou, então, a mudança tá aí. Começa por você. E o engraçado que Barbosa Ferraz, eu sempre falo muito que eu tenho um amor imenso por aquela cidade, por todos os meus professores, né? Os colegas ali de sala de aula. Então, ali, toda vez quando eu chegava em Barbosa Ferraz, eu via que não era uma cidade muito arborizada e tudo mais. Eu sempre gostei da parte ambiental. Então, eu falava, poxa, o que que eu vou fazer aqui, né? O que que eu posso contribuir de uma forma voluntária? Criei um projeto chamado Amigos da Natureza. Então... Eu vi no teu Instagram. Viu? Sim, muito legal. Foi um projeto muito bacana. Então, eu fui no colégio, num colégio estadual, conversei com as professoras, com as diretoras, fui num colégio particular também, contei qual era a ideia do projeto, que realmente era pra gente plantar árvores aonde não tinha, né? Então, tem uma avenida lá que se chama Fernão Dias. E lá não tinha nenhuma árvore plantada, fui até a prefeitura. Nossa, só concreto? Não tinha... Tinha ali a parte verde, né? Ali o canteiro, mas não tinha árvores plantadas. Não tinha árvores, tá? Não. Então, fui lá na prefeitura, pedi permissão pro prefeito e tudo mais. Então, foi algo muito legal na cidade, sabe? Poxa, uma menina, uma jovem, com essa ideia louca e tal. Então, eu comei... E não ganhando nada, né? Fazendo isso. Ganhando nada, de uma forma super voluntária. Eu fui realmente no colégio pra buscar o apoio dele. Isso fica legal. Porque sozinha a gente nunca chega a lugar algum. Exatamente, sozinha não vai. É, então realmente foi nesse o objetivo. E deu tudo certo. Nós plantamos ali mais de 50 árvores, né? Chegando a quase 60. O próprio Iatê doou as mudas ali pra gente. E fizemos esse plantio. Hoje, eu tenho uma alegria em passar por essa avenida e ver as árvores hoje lá crescendo, florescendo. É muito legal. É uma sementinha que a gente planta. Tudo na vida é assim. Você tem que começar de alguma forma. E eu comecei ali. E fora o plantio das árvores, eu fiz aqueles lixocar. Sei, sei. Lixocar pra você não jogar ali o resíduo, né? O lixo pela janela. Então, eu comecei a ir no lava-car, conversar com o pessoal. Pra não desperdiçar tanta água também, né? E automaticamente, como eles lavam muitos carros, eles colocavam ali no carro como brinde e orientavam. Então, o projeto ficou muito conhecido na cidade. Que legal. E daí, logo após isso, eu falei, não, quero fazer mais. E aí, nós partimos pra lâmpadas, pilhas. Daí, o projeto, nós doamos várias cestos, né? A gente que é da... Eu falo assim que no ambiental, você nunca fala lixo. Você fala resíduo. Até porque hoje, um copo é reciclável, de plástico. Então, não é lixo. Porque aquilo ali produz. Aquilo ali é um dinheiro, alimenta uma família. Então, não é lixo, é um resíduo. Então, a gente começou a partir pra isso. Não dá nem pra xingar mais pessoas de lixo, né? Seu resíduo! Então, Daniel, nós fizemos doações desses cestos, né? Lixeiras, pra colégios, postos de gasolina. E lá no Instagram tem isso. Isso foi muito legal. Eu vivo o teu Instagram. Então, eles abraçaram super bem a comunidade, os empresários lá do município na época. E, não só contente com amigos da natureza, o Paraná estava sofrendo com uma epidemia de dengue. Não sei se você lembra desse fato. Lembro, eu lembro. As pessoas morrendo. E Barbosa Ferraz ali, nós perdemos muitas vidas com a dengue. E qual era a minha preocupação? Eu falava, meu Deus, só de pensar que a minha mãe, olha só, pode ser a próxima? O que eu vou fazer? E eu lincava sempre Barbosa e mesmo morando em Curitiba, eu fazia esses projetos sociais lá. Então, é um amor especial que eu tenho pela cidade. O que eu criei? Mutirão da Saúde, que era Barbosa Ferraz contra a dengue. O que eu fiz? Vários panfletos. Fui de casa em casa, orientando. Fui na rádio, falava na rádio. Então, assim, era uma jovem que queria contribuir de alguma forma com o seu município. Que queria contribuir e sempre me preocupei com a vida das pessoas. Tudo bem que o setor público ali, a prefeitura, o órgão, ele tem o seu papel, mas nós como comunidade também temos o nosso, como população. Sim, com certeza. Então, ali realmente eu fui a campo, me coloquei à disposição e fui fazendo esse trabalho. E assim a Débora Carvalho automaticamente acabou sendo conhecida na cidade por esses projetos. E isso durante, você estava fazendo a faculdade, quando você começou com isso? Sim, sim. De gestão pública. De gestão pública. E sabia que eu não sabia que tinha um curso de gestão pública, porque eu bato muito também nessa tecla aqui. Eu acho que político tem que ter preparo. Sim. E ter, então, uma faculdade especializada. Sim, é muito importante para você entender como o sistema funciona. Como, não só na teoria, mas como na prática deve funcionar. Então, hoje eu falo com o meu olhar, não é só focado ali no lado humano que as pessoas pregam. Tudo bem, tem que ter o conhecimento técnico, porque o dinheiro não vai ser ali do político em si, quem está tomando as decisões, mas é da população. Toda tomada de decisão que você tiver vai refletir na vida daquela pessoa, de várias pessoas. Então, é sério. Olha o que o nosso país está vivendo hoje. São tomadas de decisões. E o momento que nós temos agora, que eu falo que é precioso para todos nós, dali o ouro que está na nossa mão, é o nosso voto. Sim. Então, tem que ser muito consciente. A pessoa tem que votar com a consciência dela, não sendo influenciada por outros, entra naquela questão que você falou. É estudar o candidato, é ver se ele te representa, ver se ele é da sua região. Isso é fundamental, né? Eu sou de Barbosa Ferraz, uma cidade de 10 mil habitantes. Eu quero representar essas pessoas, os pequenos municípios. Porque eu entendo hoje quais são os principais problemas. Sim. E aí, qual que foi? Você se formou e pensou, vou ser deputada, vou ser candidata a deputada federal. Por quê? Por que foi essa a escolha? Na realidade, eu fiz gestão pública, né? Já trabalhei na Assembleia Legislativa também aqui do Paraná. E fui diretora de gestão ambiental em Ponta Grossa, onde fiquei aproximadamente um ano e meio. Então, além de ser formada, você já fez... Você não terminou a faculdade e foi direto pro... Você ainda teve... Você fez o estágio, vamos dizer assim. É, eu tive a oportunidade de estar ali na Assembleia, entendendo um pouco como funciona o Legislativo, né? E ali no Executivo, que automaticamente estava ali em casa, a Secretaria de Meio Ambiente, eu tive a oportunidade de ver como o Executivo, de fato, funciona. Entendi. E assim, mulher, jovem, qual foi? Eu imagino que... Porque eu tenho 40 anos, tenho cara de mal, sou meio pé na porta, e eu acho que eu não tenho a manha de ir naquela cama lá e arrumar pau ali, encarar umas broncas. Eu não tenho essa coragem. Então, assim, você jovem, mulher... Como é que você não se intimidou, assim? Não, eu falo que a minha vida sempre foi de desafios. É. Né, eu falo que eu sou cristã, Deus tem um propósito pra cada um de nós, cada um de nós temos um dom, e o meu, acredito que é de servir, é poder contribuir com a vida das pessoas. Então, eu vejo como um desafio tudo que acontece na minha vida. Eu falo, Deus nunca dá um fardo ali que a gente nunca vai conseguir carregar. Então, esse desafio de eu estar hoje como pré-candidata a deputada federal é mais um desafio da minha vida, onde hoje eu me sinto realmente preparada, entendendo a situação do nosso país, dos pequenos municípios, o que as pessoas estão sofrendo na pele, o que elas realmente querem que um deputado federal possam fazer por elas. Uma coisa que eu falo, Daniel, só pelo fato de você falar deputado federal, é algo tão distante, né? Federal. Quando eu falo estadual, já liga um pouquinho mais. Já ok, você liga um pouquinho. Federal, você já... Cara, mas federal, eu falo, e é essa visão que por onde eu vou e converso com as pessoas, eu falo, gente, sou pré-candidata a deputada federal, mas eu estou aqui, do lado de vocês. Vocês vão ter uma deputada federal que realmente representa, que vai estar perto, vai estar conversando com a comunidade, e não vai ser uma decisão minha. Ali, dos projetos, vai ser uma decisão de vocês também, porque eu sou uma representante de vocês. Então, hoje... E sabe também o que está rolando, né? Você vivenciou muito isso. Gente, então eu falo que hoje a gente tem que compartilhar tudo isso com a sociedade. A sociedade tem que estar mais perto. Hoje, um político, quando ele é eleito, cara, ele some. Muda até de cidade. Sim. Aí só tuíta. Não, foi... Aí só tuíta. Agora ficou essa a febre agora. Sim, então, é isso que eu quero trazer, sabe? Como você disse, eu sou jovem. Uma outra questão, que 30% dos deputados federais, somente 4 são mulheres. Por quê? Por isso que está essa zona aí, né? Tem homem demais. Não, e a maioria dos que estão lá já estão há mais de 2, 3 mandatos. Cara, agora é o momento de renovar, colocar gente nova. Acho que é isso que você falou, botar gente nova com gás. Unir com pessoas do bem, que já viveu, já sabe da história, né? As pessoas vão ter uma oportunidade, aqueles que não me conhecem, de me conhecer um pouco melhor. Até convido eles a seguirem o meu Instagram, sou o Débora Carvalho. Está aqui na descrição. Está aí também, né? Então, Daniel, eu falo que, cara, é coragem. Eu estou com coragem, sempre fui uma pessoa muito reservada, embora eu sempre estive ali linkada um pouco com o setor público, né, nesse meio, conforme você disse, tem que ter coragem para estar nesse meio. Uma pessoa me disse assim, Débora, você já parou para pensar que você está em meio a lobos? Sim. Eu falei, já. Mas, quando você tem uma fé que é inabalável e que você tem uma pessoa que está do teu lado, te direcionando, não tem a que eu temer, né? Então, realmente, eu venho com essa coragem, com esse entusiasmo, claro, com a convicção da responsabilidade do que é você representar, eu falo um Paraná inteiro. E, automaticamente, a tomada de decisões que você vai ter como deputada federal, você reflete no Brasil também. Então, eu sei dessa responsabilidade e me sinto preparada para viver essa nova fase. Que engraçado que você falou, eu fico com isso, eu falei no começo, eu vou voltar nessa tecla da mulher. Da mulher, pra mim, eu acho que assim, você vai cuidar de pessoas, você vai se preocupar com a população, você vai ser enfermeira. Olha que engraçado. Quanto a maioria nos hospitais é enfermeira mulher, porque acho que a mulher não tem essa vaidade, esse ego do homem. Ela é mais de doar, tá? Acho que, sei lá, não sei se na cultura, na agenda, eu não sei. Mulher, ela se doa mais. E como um político tem que ter essa visão tua de se doar, eu acho que seria muito, eu acho não, tenho certeza que mulheres teriam muito mais representatividade no poder, nas governanças, eu não sei assim que se fala. porque eu consigo ter essa visão. Eu tenho essa resposta, é errado, mas a minha crença é essa. Consegue ter esse carinho, a mulher é mais humana, a mulher é mais organizada, a mulher é mais disciplinada. Eu sou um cara organizado, disciplinado, mas eu sou raro. E consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Vocês homens falam, deixa eu fechar essa caixinha aqui pra depois eu abrir a outra. Exatamente, eu vou arrumar a cama, vou arrumar a cama, terminei, eu não faço dez coisas ao mesmo tempo, tem que ser, e é raro, homem é desorganizado, homem na maioria das vezes não é disciplinado, tem ego envolvido. Então eu acho que a mulher tem essa questão do selo, do cuidado, trazendo pra si, se preocupa, né, que nem eu falei com a Flávia, com a Flávia Francisquine, que ela tem esse negócio de ser mãe, o filho autista, então ela consegue sentar numa sala de recepção, a recepção de uma clínica e vê a mãe de outra, ele fica preocupada se tá tendo bom atendimento igual o filho dela. É bem isso. É só mãe tem essa pegada, pai não tem. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que mulher tem todo um porquê maior, tá na política, muito mais que homem. É, e até falando, Débora, olha, é muito legal a gente ter uma jovem da Mags mulher, né, só que eu falo assim, quando você falou de mãe, cara, os nossos idosos merecem o cuidado especial também, porque quando eu tive que tomar a decisão de sair pra estudar e trabalhar, até porque sempre foi um sonho da minha mãe, mas a minha cabeça sempre ficava lá na minha mãe, poxa, minha mãe, tudo mais, claro que ali tem uma irmã minha também no município que é presente, tá sempre ali com ela e tudo mais, mas o filho nunca quer deixar a tua casa, nunca quer deixar a tua mãe, a tua terra, né? Então eu acho que esse cuidado com os idosos também é fundamental. Então alguém se importar com isso, né? Exatamente. E, assim, dentro, óbvio, você ainda é pré-candidata, a sua pauta principal, por exemplo, você pode falar um pouco qual os teus anseios, qual o teu desejo, qual é a pauta que você vai brigar mais? Eu vou brigar muito pelos pequenos municípios do Paraná, nessas andanças eu tenho conversado muito ali com os jovens, né? E a maior necessidade deles é uma oportunidade de emprego, justamente ali na sua terra, porque eles não querem, Daniel, deixar o seu pai, a sua mãe ou o seu filho ali, porque geralmente quando um jovem tem filho ele deixa com a mãe, né, ou com o pai ou com a tia e é muito difícil isso, você mexe com o interior da pessoa, só que a pessoa não tem saída, ela tem que fazer alguma coisa pra sobreviver, e o trabalho é o que traz dignidade pra todo e qualquer ser humano, então eu quero lutar muito por isso, quero poder contribuir com cursos profissionalizantes para os nossos jovens, porque o que acontece hoje? A maioria dos jovens que saem das suas terras, ele tem que trabalhar, mas e o estudo? Muitos não terminam. Cara, e tudo é educação, ela é primordial. Pra mudança da humanidade. Sim, então você precisa, eles precisam de um incentivo, confiar em alguém que vá lutar por eles, então realmente eu estou aqui pra representar os jovens e quando eu falo representar eu quero ouvir eles, a necessidade deles, porque dentro disso a gente constrói as pautas para levar até Brasília, fazer as leis, né? Porque um deputado hoje, como foco principal é legislar e fiscalizar o executivo. Só que a importância que um deputado federal tem, a nível Brasil, é muito importante nas tomadas de decisões de um presidente da república, né? Muitas pessoas dizem assim, ai, só tem dois candidatos que eu tenho que decidir. Cara, e muitos nem se tocam na importância de um deputado federal. Sim. É que tá, é isso que eu falo, nem sabe. Vai decidir cinco minutos antes. O deputado federal é primordial. Até porque não tem tempo de TV. Você entende? É primordial você saber a importância que um deputado federal tem. Mas hoje tem o podcast, hoje tem a rádio, hoje tem o Instagram. E o que eu falo, gente? Os pequenos municípios hoje, focando que eles já tiveram oportunidade de conhecer os candidatos que já estão lá. Já mostraram a capacidade deles, já puderam contribuir, né? E hoje eu acredito que é o momento de gente nova. Tem uma frase que eu tenho falado, Daniel, é a seguinte, que o amanhã pode ser diferente se a gente se unir com gente diferente, com quem nos representa de verdade. Então eu venho aí com essa identidade de mudar, sabe, um pouco esse cenário. Eu gosto, eu gosto muito assim, gente jovem, porque tá, a galera evolui muito. E aí sim, eu penso um cara, eu tô com 40, mas eu sou antenadão. Mas tem muito cara de 40, meus amigos, são muito, não acompanharam, não acompanharam. E assim, teve um choque de geração. Você tá mais antenada no que tá rolando, você tá vivenciando muita coisa. Aí eu penso lá em Brasília, eu penso um monte de tiozão, com a barriga na pia aqui, com os ternos. Cabelo branco. Cabelo branco, com a pança aqui, o terno assim, que tá saco, tá nem aí. Que já viraram profissionais da política. É. Sabe, às vezes passa de pai pra filho, eu na minha família não tenho ninguém, eu não venho de uma linhagem. Alguém que há que tá colocando a Débora lá não é. Sim. Realmente acredito que é um propósito que eu estou vivendo. Você foi buscar na sua vida, você foi fazer uma faculdade, você foi trabalhar isso como uma carreira, como uma pessoa que vai fazer direito pra ser juíza. Você fez, tá fazendo uma carreira, eu acho isso maravilhoso. Sabe uma coisa, eu quero fazer uma observação. A gente tá conversando, quanto tempo aqui já, Lola? 28. 28 minutos. E até agora eu não consigo identificar se é a direita, esquerda, porque eu sou meio perdido. O seu partido é União Brasil. União Brasil. Tá. Eu não consigo identificar porque parece que a tua preocupação não é lado. Não. Eu acredito que é a união de todos nós por um objetivo. Ah, não tem lado. Tá, não tem lado. Eu falo assim que... Nossa, Glória! Nossa, isso tá tão raro. Eu falo assim que todo cidadão tem a sua liberdade. A gente fala muito em democracia. Pra mim, é você poder ter a liberdade em votar em quem você quiser dentro dos princípios daquilo que você acredita. Perfeito. O candidato A pode ser muito bom pra mim e pode não ser pra você. Sim, natural. E como que eu vou ficar debatendo com você que o meu candidato é melhor do que o seu, se a sua opinião já tá formada? Sim, perfeito. Total. Então, eu entrar nessa linha, cara, não vai mudar a minha vida. Eu acho que aí vem a liberdade de todo cidadão escolher o seu candidato. E pesquisar, né? E pesquisar. Tem que pesquisar. E pesquisar. Nossa senhora. Eu tenho aqui, eu olhei no celular, a galera fica, a galera, você sabe que eu de vez em quando tomamos hate, né? Que eu olho no celular, mas aqui eu tenho o teu release, aqui eu tenho pra gente conversar. As pessoas vão até olhar no celular, não respeito convidado. Eu vou falar de novo, caso você tenha caio de paraquedas. Aqui tá o release dela. E eu não vou. Não tô tweetando enquanto eu tô conversando com a galera aqui. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que a gente conversou muito do que... Ah, eu vi aqui, você é empreendedora. Me conta isso aí, empreendedora? A gente tem que empreender de alguma forma, né? Ainda tem uns negócios tocando aí. Não sou funcionária pública, né? Então, já trabalhei na iniciativa privada aí também, já lidei com produtos cosméticos, de cosméticos, né? E da beleza. E algo interessante que eu vou citar aqui, que antes, né, linda, quando eu tava com 15, 16 anos, eu fiz alguns cursos linkados à estética, né? Cabelo, unha ali e tudo mais. Meu primeiro emprego foi com 15 anos no salão de beleza. Sério? Fazia o que no salão? Unhas. Fazia unha? Fazia unha, né? A Terezinha, salão estilos, muito querida, quero mandar um beijo pra ela. Eu era menor de idade, mas eu falo assim que eu fui até ela, eu que busquei, eu via que eu queria trabalhar, poder ajudar a minha mãe ali. Então, ela sabia que eu era menor de idade, ela conversou com a minha mãe e falou, olha, sua filha foi lá no salão, né? Não pode, mas eu quero ver se realmente a senhora quer. E cidade pequena é muito difícil, né? Ela, minha mãe, autorizou, então eu saía do colégio, ia pra casa, almoçava, estudava, e daí tinha uns horários ali que eu atendia. Você foi de aprendiz. Fui ali como aprendiz, né? Então, não era uma funcionária, eu tava ali realmente porque eu, Débora, queria, minha mãe também, então tinha ali a porcentagem do que eu ganhava, resultado de um trabalho. Eu acho que todo cidadão hoje tem que ter a liberdade de escolher quantas horas ele vai trabalhar. Sim. Você entende? Então, você ganhar pelo resultado é aquilo que você faz com dignidade. Então, ali foi muito importante pra mim realmente saber o valor que é você ter seu próprio dinheiro, a dedicação que você tem que ter, o respeito que você tem que ter, porque ali eu lidava diretamente com as pessoas, né? Então, eu trabalhei por um bom tempo como manicura ali até... Mas você chegou a empreender? E ir pra uma universidade. Sim, eu já mexi com cosméticos, já tive participações, né? Nunca me esqueço, na época era Rinodê também, você lembra? Ah, Rinodê, é, Rinodê. Cara, aquela tinha, né? Você linkava, convidava pessoas, o time ia crescendo, então eu empreendi dessa forma. Uma boutique também, aí vendo online. Vendo online? Trabalhando com e-commerce? Isso, de roupas. Nossa, online de roupas é difícil, né? É um mercado bastante competitivo ali, né? Então, tem vários modelos, estilos, mas eu acho que há espaço pra todas as pessoas. Não existe mercado saturado, porque a Débora pode vender uma roupa de uma forma que você, a Daniel, não vai conseguir vender. Exatamente. Então, isso vai muito ali da pessoa. E você ainda tem algum negócio paralelo, ou pra se dedicar agora à carreira política total, você acabou se desfazendo desses empreendimentos? Não, a gente tem ali. Você tem ali ali. É um pezinho ali que a gente não consegue tirar, mas eu quero realmente me dedicar e contribuir mais. É uma curiosidade do cara noob. Tá. Sendo eleita deputada, por exemplo, você se muda pra Brasília? Tem os dias da semana que você, automaticamente, tem que ficar lá. Mas eu falo que vai ser uma grande oportunidade pra mim de voltar pra minha cidade, que é Barbosa Ferraz. Porque eu falo que um dia, quando eu sair dali, Daniel, eu falei, um dia eu vou voltar pra minha cidade. E eu quero voltar pra contribuir com ela. Mais do que já contribuiu até agora. Não, mas eu quero contribuir mais, eu sei da capacidade que eu tenho em poder ajudar. Então, eu falo que vai ser uma grande oportunidade de voltar pra minha terra. E o engraçado é que uma pessoa conversando comigo falou, Débora, você sendo eleita, ai de você se você não fizer nada pela nossa cidade ou pela nossa região. Senão eu vou trancar aqui a entrada da cidade, a sua mãe vai ter que sair daqui pra ir lá te visitar. Vai ter que pegar a Pontiara, porque é um belo voo daqui pra Brasília. Então, foi nesse sentido, sabe? Realmente quero representar os pequenos municípios, eu tinha falado ali sobre a geração de empregos. Mas o Paraná hoje é um celeiro, né? Como você sabe, a agricultura é muito forte. Tem a agricultura familiar, os pequenos agricultores que merecem uma atenção especial também. Então, a gente quer dar todo esse apoio e suporte pra eles. Ah, bacana. E claro, como saúde e educação é primordial, a gente vai trabalhar incansavelmente, né? Sim, isso é mágico. Mas é legal você pensar, então, no teu trabalho, você tá focando, na minha cabeça que eu entendi, interior. Todos os interiores do Brasil, vamos dizer assim. Sim. É onde ninguém tá enxergando. Sim. Eu conversei aqui, não saiu esse episódio ainda, mas eu conversei com um cara que foi a do Rio, que ele faz, ele vai na cidade pequenininha do interior, processo super ruim, onde não tem caixa. E as pessoas não tem caixa econômica na cidade pra fazer financiamento do imóvel. Então, a pessoa não tem, não sabe documentação, não sabe nada. Ele tem que pegar um ônibus, 200 reais, pra ir, não sei o quê. Porque aí ele vai fazendo quase que um trabalho social, apesar de ele ser uma empresa privada. E ele fala, Daniel, ele falou pra mim que ninguém tá enxergando. Parece que só fica a volta capital. E tem uma galera muito esquecida pelo país. Muito abandonada, sem respaldo, sem atenção. Isso é muito legal, porque ele me falou uma realidade. Ele é uma empresa, ele não vem aqui. Falar, ou é político. Não, ele tem uma empresa, ele tem um trabalho, deixa eu chamar, como é, caixa, caravana, sei lá, alguma coisa assim. É um trabalho privado, mas que é legal. Ele deu esse panorama pra mim que eu não tava enxergando do interior. Ninguém enxerga, não tá no radar. Você não vai. Quem não vai, não vê. Não vê. E eu falo assim que hoje os nossos jovens, você tem, cara, o que é de garotada que você vê com potencial, com talento pra música, com talento ali pra literatura, com talento pro esporte. E o que que eles precisam? De suporte. Eu, enquanto deputada federal, sei o quanto eu posso contribuir com a vida deles, sabe? Então, você realmente, pensando na educação desses jovens e o quanto, não só o esporte, como o lazer, é bacana você poder ajudar, né? Então, e os nossos idosos? Hoje, numa pequena cidade do interior, o que tem de lazer pro idoso? O que que um idoso pode fazer? Um idoso tem ali um centro onde tem uma natação pra ele? No máximo vai ter o bingo da igreja. Não, ou aquelas academias, né, que eles falam da terceira idade. Só não tem mais nada. Então, realmente, a gente pensar no futuro das próximas gerações também. Automaticamente, eu pensando no futuro do seu filho, eu vou estar pensando também no futuro da sua mãe. Porque, poxa, a felicidade que ela, enquanto vó, não vai ficar feliz em vendo o seu filho tendo ali um espaço pra se divertir, tendo uma boa educação, tendo uma oportunidade de emprego, eu acho que... O engraçado é que pra mim, a base de tudo, eu acho que todos os parâmetros são importantes, mas eu acredito que o país vai mudar a longo prazo. Sim. E eu acho que aqui tá muito, tá muito baleado. E eu acredito que tem pessoas como você que tem vontade de mudança, que quer mudar, que tem essa honestidade no coração e esse amor por fazer e preparo. Só que eu não acredito, eu acho que você vai plantar algo... Assim como eu plantei aquela árvore, né, hoje tá crescendo. Hoje tá crescendo. Você vai lá, se reeleger, vai ser oito, é oito, né, é quatro e quatro. Quatro. Você vai ficar oito anos, mas eu acredito que o Brasil, se a coisa mudar, a população começar a se orientar, pesquisar, entender que político tem que ter preparo, não é só ter populismo, né. Ah, porque você pega o Felipe Neto, ele descansa até ele ganha, porque ele tem uma base, uma fanbase gigantesca, entendeu? Não necessariamente ele entende de política, apesar de falar um monte de coisa aí, certo ou não, não vai dar minha alçada. Mas eu acho que a pessoa tem que ter, as pessoas tem que ver e preparo. Mudou a população aí, mas pra essa galera entender, pesquisar a grande população, ela tem que ter educação. Então o que você tá plantando aqui, vai colher lá na frente. E o mais importante pra mim, de tudo, é educação. Eu acho que a educação, falando que a educação também tá bem arcaica, vamos combinar, né, Débora? É, é complicado. Eu tava vendo esses dias, evoluiu. Evoluiu tudo. Então você pega o telefone, evoluiu. Você pega o modelo de negócio de empresa, evoluiu. Tudo evoluiu. Tudo evoluiu. A única coisa que é igual cem anos atrás, no mundo inteiro, é o modelo de educação. Sim. Que é esquema industrial. Uma coisa que eu tenho pensado muito, Daniel, que quando eu for apresentar qualquer projeto de lei, seja ele no sentido ali na área da educação, da saúde, eu quero trazer pessoas que conhecem do assunto pra perto, pra me ajudar a elaborar. Como eu sempre falo, eu vou estar ali somente pra representar a população e tomar a decisão que eles gostariam de tomar. Exatamente. Representando, de fato, eles. Então, é chamar os professores pra perto. Ninguém entende melhor a realidade hoje da educação a não ser os professores, que estão ali na sala de aula, tendo contato direto com os alunos. E automaticamente, com a contribuição deles, a gente consegue elaborar, defender lá na Câmara, né, todos os projetos que ali estiverem pra defender e ter uma educação de qualidade. Agora me explica um pouquinho. Como você tem bastante preparo, eu vou aproveitar pra perguntar pra você. Exatamente o quê? Porque eu tô indo na fase de aprendizado. Assim, você consegue me dizer exatamente como um deputado federal faz? De uma forma resumida. Resumida, tá. Primeiro, eu vou dizer que a função dele é primordial na tomada, nas tomadas de decisões do nosso país. Primeiro fato. Diz presidências, tá. Tá. A função principal dele é legislar e fiscalizar o executivo. Que no caso ali, o presidente da república. Tá. Então, todos os gastos que vai ter, todos os investimentos, você tem que ir pra Câmara dos Deputados. Tem que partir de uma votação. Então, dos 513 deputados federais que nós temos, 30 são do Paraná. Tá. Aí eu bato naquela tecla. Quatro são mulheres. Por que não ter mais? O que que tá acontecendo? Né, então eu acho que é o momento de nós mulheres nos unirmos, não ficar naquela coisa, ai, não gostei dela, ou tá com uma roupa melhor que a minha. Ah, porque a mulher tem isso também. Vamos combinar. Tem mesmo. Né? Ah, pegou um ponto fraco. Se a câmera tivesse só mulher, vai funcionar, mas vai ser uma guerra de quem... Ah, não, tá com a roupa igual a minha. Vou embora, vou trocar de roupa e vou voltar. Mulher faz isso. Cara, é o momento da gente se unir. Se unir, né? É o momento da gente mostrar a nossa força, o porquê. Se a mulher é tão boa em tudo aquilo que ela faz, que não é ser só dona de casa, né? Nossa, mas isso é arcaico. Que eu falo que, tudo bem, tem muitas que são ali do lar, que desempenham muito bem a sua função, tem muitas que querem estar perto ali do seu filho, educando. Sim, 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 tem quem queira, né? É plausível isso. E adivinável também. Porque hoje a mulher, ela pode ser o que ela quiser, né? Hoje eu fico mais fora de casa do que em casa. Então, meu marido respeita muito isso, né? Nossa. Tá, mas você precisa me explicar direito o negócio do deputado. Você falou aqui, aí é normal, a gente vai para outro caminho. Vai para outro caminho aqui. Tá, só que o deputado cria leis, não? Cria projetos? Sim, sim. Legislativo. Ele legisla, né? Ele tem hoje a função de criar leis, que foi o que eu falei. Antes de eu, Débora, querer criar uma lei, eu queria chamar os profissionais para perto para me ajudar a elaborar um projeto de lei. Entendi. Entendi. Aí leva para a câmera e vai ser votada. Isso. Entendi. É nesse sentido. E você fiscalizar. Você imagina um cenário de um prefeito, um vereador. Tá. É a mesma função que um vereador tem, que é de fiscalizar, de legislar e fiscalizar o executivo, é a mesma função de um deputado federal. E o deputado estadual? A mesma função relacionada ao governo do estado. Ele vai legislar. Nossa, você conseguiu explicar? Nossa, o povo deve estar achando que esse cara é muito idiota. Sou. Não acompanho política. Ela tem que me ensinar. Cara, não sabe. É verdade. Não, estou contando de uma forma bem resumida. Deputado estadual. Isso. Legal, cara. Bacana. De uma forma resumida para ficar clara. Tá preparada mesmo? Você já foi lá em Brasília? Já viu lá os lobos lá? Cara, já fui. Já? E quando eu entrei lá, eu falei, gente, nunca imaginava. Na realidade, Daniel, eu nunca pensei em disputar uma eleição como deputado estadual, muito menos federal. Eu fui convidada pelo Fernando Franciscini para ser secretária de juventude pela União Brasil e automaticamente pelo nosso presidente estadual da União Brasil, Felipe Franciscini. Então, eles me convidaram para fazer um trabalho no estado, para conversar com os jovens, mostrar e conversar com eles a importância deles despertarem esse interesse para a política e não ficarem desacreditados. E eu comecei a fazer esse trabalho, visitando algumas cidades e tudo mais. Automaticamente, eles falavam assim para mim, Débora, você é candidato? Eu falava, não. A gente precisa de alguém para representar a gente. Começou muito isso. E essas visitas que eu fazia nas cidades, algumas pessoas começaram a ligar para o Fernando. E um dia eu cheguei em Curitiba e ele falou assim, Débora, qual que é o seu objetivo na política? Eu falei, cara, meu objetivo é em poder contribuir de alguma forma para melhorar a vida das pessoas. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Quer cuidar de gente, né? É, eu gosto. Aos montes. Eu gosto do abraço, de ir ali na casa das pessoas, tomar um café, entender, ver se eu consigo colaborar ali de alguma forma. E ele falou assim, o que você acha de disputar como deputada federal? E eu falei, nunca ouvi isso na minha vida, né? Nunca ouvi uma proposta dessa, né? Sim, sim. E geralmente, essas pessoas que já estão na política, elas não querem pessoas diferentes ali para participar. Você sabe como funciona. Sim, é exatamente o que eu falei. Cara, e ele falou isso para mim. Eu falei, Fernando, não. No primeiro momento, eu falei um não ali para ele. Eu vou ficar no meu trabalho só como, né? Coordenando ali a juventude, trabalhando. Eu sei que é um trabalho de formiguinha também, porque você não cria nada assim do nada, né? Eu falei, Fernando, é um trabalho que a gente vai ter muitas dificuldades, mas eu acredito que pode dar certo os resultados. Enfim, fui para casa. Aquela coisinha ficou dentro de mim. Eu falei, cara, eu sei que mulheres é importante hoje, sabe por quê? Para completar a chapa. Você sabe que é assim. A mulher, eles pegam ela aqui. Ah, não, preciso de o quê? Duas, três mulheres? Vamos colocar aqui só para complementar a chapa e pronto. E esquecem da gente. Fui para casa, refleti nesse sentido. Dormi, eu estava incomodada com aquilo. E um dia na rua, eu peguei um Uber. E um cara falou assim para mim. Sabia que a senhora tem cara de deputada? E eu já estava orando para Deus me dar um sinal, né? Ah, isso aqui é legal. A senhora tem cara de deputada e tal. Nunca me esqueço que eu estava indo, inclusive, para a palestra do Tiago Brunet. E daí eu falei, caraca, será que esse é o sinal que eu estava pedindo? Daí eu fui, conversei com o Fernando. Eu falei, Fernando, e aí? Como vai ser se eu aceitar ser deputada federal? Ele falou, Débora, eu vi um potencial em você desde o primeiro momento. O resultado que você está trazendo aí do trabalho que você tem feito com a juventude, é um trabalho único. Essa galera hoje não tem ninguém para defender, né? Eles não tem ninguém para trazer para perto e realmente se identificarem com uma jovem que tem uma história e tudo mais. Ainda mais mulher. Eu falei, tá, e como vai ser se eu aceitar? Ele falou, olha, primeiro que você não vai estar aqui só para completar uma chapa. Você tem uma chance de ser eleita. E o que eu puder fazer para você ser eleita, eu vou fazer. E hoje, por onde o Fernando Franciscini vai, ele fala, ó, essa daqui eu adotei, né? Ele já viu aqui a minha figura. Não, ele é um amor. A Flávia Franciscini, né? Com certeza aí vai ser eleita. É uma mulher muito especial. Muito. O trabalho que ela faz com as pessoas com deficiência é incrível. Como você disse, além de ser mãe, eu falo que isso é muito importante no cenário que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas, elas olham muito para si e não para os outros. Não no se doar, né? É o que eu falo que o homem faz muito. É muito difícil pegar um homem, não desmenosprezando muitos políticos aí, mas num contexto geral, generalizando. O homem não tem esse por hábito de se doar. Sim. A mulher tem muito disso, né? Eu estou encantada ali com eles, né? Eles têm, o que eles têm feito ali por mim, todo o carinho que eu tenho recebido. E a minha dobrada, né? É com a Flávia Franciscini, que é pré-candidata a deputada estadual. Então, duas mulheres fortes, né? Nesse objetivo, realmente, de contribuir não só para o nosso estado, como para o nosso Brasil. Que legal. E você estava se preparando desde criança, na verdade, né? Meio que dá para dizer que você nasceu para isso, né? Na Bíblia, Débora foi uma juíza que defendeu o seu povo. Então, nós somos em seis mulheres. Meu pai tinha uma paixão por mar, por água e ele sempre falou que todas as filhas teriam a inicial de mar. Então, tem Márcia, Marina, Marvina, Marli, Marisa. Também é muita filha, né? Porém, perdida a criatividade, né? E por incrível que pareça, quem escolheu o meu nome foi a minha madrinha, né? Eu tenho um amor incrível por ela, que já não está mais aqui. Que falou, não. Ela que acompanhou a minha mãe, quando foi para o hospital, ela vai chamar Débora. Então, é Débora, Carolina e Carvalho, mas muito me conhecem como Débora Carvalho. Então, eu vejo isso como uma missão também. Nossa, que legal. Não, mas me conta, eu fiquei curioso. Na Bíblia, era uma juíza? Era uma juíza que ajudou a libertar o seu povo, né? A defender o seu povo. E isso está ali no livro de juízes. Realmente nasceu, veio com essa missão aí, né? Muitos olham, né? Poxa, ela é jovem. Será que ela está preparada? Com 27 anos? Débora, você vai chegar lá. Débora, quem fala isso é muito ignorante, porque é o seguinte, você está preparada de infância, você está preparada por um curso superior, você está preparada por todos os seus trabalhos sociais, depois você fez ali, vamos chamar, vamos brincar, o estágio que você foi botar a mão na mão, você trabalha na assembleia. Você está mais do que preparada. Pelo amor de Deus, gente, é muito mais do que a galera que tem aí que só decide se se filia. O cara não tem nada a ver, nunca fez nada. O cara tem uma profissão nada a ver, decidiu ser político com o argumento de, ah, vou fazer alguma coisa para o povo, papo. Isso é papo. Ela se preparou, você se preparou uma vida para se candidatar. Então isso para mim vai... Sem perceber, sem saber, né? Sem perceber, você vai, né? É que nem eu, sem querer, é que nem eu estou aqui no podcast. E eu acho que eu também, de certa forma, não vou colocar no teu, porque o teu é muito maior. Isso aqui chega a ser uma... Não é tão importante, né? Eu acho que o meu trabalho é dar voz para as pessoas, que as pessoas têm acesso a te conhecer. Mas a vida me preparou para estar aqui. Eu fui muito tempo diretor, então eu era o cara que ficava no ponto eletrônico do entrevistador. Então eu, de certa forma, eu, sem querer, me preparei. Isso aqui virou um ao e. E eu fiz o podcast. Então eu me preparei para isso. Não seria político, eu não me preparei para isso. Eu vou bater contra as minhas crenças. E é uma preparação diária, né, Daniel? É uma preparação diária. Muitos me perguntaram, Débora, você chegando lá, você não vai perder essa humildade que você tem, mudar a sua essência? Eu falo, não. Eu tenho princípios, né? A gente tenta seguir ali os princípios milenares, aquilo que Cristo nos ensina. Nós, enquanto seres humanos, temos que caminhar, né? Você amar o próximo como a ti mesmo, você entender a dor dele, você poder contribuir, ter compaixão. Então é assim que eu tenho construído a minha caminhada. E como você disse, aquele que fala que você não está preparado, eu falo que o preparado não é pela idade. É por aquilo que você constrói. Exatamente. Eu venho construindo isso. Eu venho construindo e eu quero me preparar a cada dia. A cada dia eu estou nesse processo. É, preparo não tem nada a ver com idade. Nunca me convenci. Tem gente que fala, não, mas eu tenho muito mais idade. Eu tenho uma moleque, cara, moleque estudou, moleque aprendeu, moleque... Tem, eu vivi a vida inteira na profissão de vídeos. Que a molecada de vinte e pouquinho aqui que me engole. Tem. Por isso que eu falo, tem que ter a renovação. A galera do jovem tem outro... Cara, tem uma sobrinha minha e eu não sabia mexer no negócio ali no Instagram. E eu até falo o nome dela aqui, eu falei, Mika, ajuda a tia. O que eu não estou conseguindo mexer? Eu falo, tia, deixa que eu resolvo. Ela resolveu na hora. Ela falou, tia, deixa que eu resolvo. Mal fala, porque vai lá e resolve, né? Não sou tão nova assim, né? Me chamam de tia. Nossa, Débora, foi, adorei esse papo nosso. Obrigadão. Curtiu, gostou? Foi bem leve, né? Falei que é leve. Bom. Fale. Sempre fui muito tímida, muito reservada, sempre trabalhando ali nos bastidores, né? Então isso aqui pra mim também é um desafio. Então... Aqui com você, conversando, mais um desafio vencido. Tá vendo? Fiz parte do seu desafio. Muito obrigada, Daniela. Eu nem assustei tanto. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Então, ó, se gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa os comentários aqui, porque ela vai olhar, vai responder. E não deixa de dar uma pesquisada, ver o Instagram dela, ver todas as redes sociais dela. Antes da gente encerrar aquela frase, que o amanhã pode ser diferente se a gente se unir com gente diferente. É isso aí. Chega dos barriga na pia. Fui!